Música Morrer, 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 morrer Pra viver, pra viver Pois viver, 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 viver É morrer pra mim, Jesus Que Espírito Santo, Espírito de Deus Que quebrou com o meu coração Que pôr vencedor, pôr vencedor Que Espírito Santo, Espírito de Deus Que quebrou com o meu coração Que pôr vencedor, pôr vencedor Com recebido o mal Preciso morrer